Próxima paragem, São João do Estoril. Fala galera, então e aí, tudo na paz com vocês? Eu tô ótimo, tô bem, tô feliz da vida. Olha, hoje nós vamos fazer uma aventura aqui, vamos começar, vou mostrar três lugares interessantes e muito bacana, lugares que você não pode deixar de conhecer vindo em Lisboa, a Portugal, né? E vale a pena mesmo, eu vou estar mostrando aí pra vocês hoje, começando aqui por Estoril, depois Cascais e vou finalizar lá na Boca do Inferno. E eu sei que eu já fiz vídeo na Boca do Inferno, mas hoje eu vou fazer diferente aqui, vou mostrar pra vocês com mais qualidade de imagem, agora eu tô com uma câmera melhor, então assim, hoje nós vamos fazer um trabalho bem bacana. Então, começando aqui por Estoril e só pra não perder o costume, né? Se você ainda não é inscrito, ó, se inscreva aqui, toca no sininho, que é pra você receber todas as notificações aí do canal e o YouTube saber que você curte e gosta do meu conteúdo e saber que é coisa boa, meu filho. Então vamos nessa, vamos junto comigo, vamos desbravar Estoril, depois Cascais e, por último, lá na Boca do Inferno. É, olha só que parque bonito, galera, aqui na frente do cassino. Esse é o cassino de Estoril, muito maneiro. Isso aqui em época de temporada, se não fosse por causa dessa pandemia, né, galera? Isso aqui, meu Deus, estaria fervendo nessas alturas. E o lugar é lindo demais. A briga é um jardim muito bonito, tem essas árvores todas aqui, um laguinho, muito bacana, ó. Olha só que lago bonitinho. Tudo bem, cuidadinho. Tinha até uns patinhos nadando ali, mas eu não tô vendo eles aqui agora. Mas tinha uns patinhos nadando ali, pato ou ganso, sei lá o que é aquilo. Aham, pensou que eu não ia mostrar a prainha daqui de Estoril, né? Olha só que é lindo. Água verdinha, parece o Caribe. Aí, eu vou caminhando aqui, vou ali na frente mostrar ali. Aí, ó. Areia disputada, galera. Tem pouco espaço, mas hoje tem pouca gente por aqui. O barzinho tudo cheio, nem parece que tem pandemia. Eita, lasqueiro. Então, turma, ó. Agora eu já tô aqui em Cascais, né? Nessa rua aqui que vocês estão vendo aí. Uma rua principal aí. Não podia deixar de tirar uma fotinho, né? E... Esse... Esse lago aqui também é muito bacana. Eu gosto de vir aqui de vez em quando só pra relaxar mesmo. E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas. Vou começar andando aqui por essa rua. E... Já nós vamos conhecer aí... Cascais. Eu vou mostrando aos pouquinhos pra vocês aí. Bem, vamos acompanhando, vamos acompanhando. Então, galera, ó. O legal da gente caminhar pelas ruas aqui em Cascais é o comércio que tem nas ruas. Muito bacana. Muito artesanato, artistas. E tem aqui um pequeno espaço de areia, né? Onde a galera disputa aqui cada centímetro pra pegar o sol nessa praia de Cascais. Que lindo demais. Adoro essas imagens daqui. Às vezes eu passo horas aqui só admirando, olhando, vendo essas paisagens. E vendo tudo isso porque o mar me lembra muito Florianópolis, a minha cidade, de onde eu vim. E aí, moçada. Então, ó. Só seguindo por aqui, né? Já mostrei historio pra vocês. E eu tô fazendo aquele tour que eu prometi. Atrás de mim, lá atrás do cantinho, lá, ó. É... Tem um forte. Eu vou deixar aqui em cima aqui um card pra você tocar e assistir o vídeo que eu já fiz mostrando ele. Então, agora aqui, vou ali pegar o ônibus e vou até a Boca do Inferno. Então, como eu havia prometido, vou até a Boca do Inferno que é pra fechar com chave de ouro. Então, agora eu vou caminhar um pouquinho. Descer um pouco antes pra poder fazer essas imagens. É lindo demais aqui, viu, galera? Diz que o nome do lugar é Boca do Inferno, mas parece um paraíso. É lindo demais, só. E ainda a pessoa pode vir caminhar, fazer caminhada daqui, andar de bicicleta. Ó. Tá vendo essa pontinha aí? Lá embaixo, lá, ó. Bem lá na água. Vou caminhando até lá. Vou chegar lá e vou mostrar pra vocês. Muito maneiro. Tem uma caverna ali. Não desgruda. Não desgruda. Cola aí comigo que eu vou lá embaixo mostrar aquela caverna lá pra vocês. Ô, só isso. Chega dar medo, hein? É doido, Fê. Fala a verdade aí pra mim. É ou não é bom demais poder passear e viajar, conhecer o mundo? É muito doido, Fê. É bom demais, só. Então, ó. Sempre pra você ter dicas aí, boa, bacana, de lugares pra conhecer em Portugal ou em qualquer outro lugar que eu for visitar, segue o meu canal aí que você vai estar sempre por dentro das novidades, Fê. Então, ó. Já estamos aqui na boca do inferno. É, meu Fê. Dá medo, não dá? Mas eu sou medroso mesmo. Agora vocês não, ué. Você pode vir sem medo, Fê. O lugar é muito bonito. Vale a pena conhecer, visitar. E o que é mais melhor do que bom, é de graça, tá? Não paga nada pra vir visitar aqui. É só pegar o ônibus. Se você tá em Lisboa, por exemplo, você vai até o Cais de Sodré. No Cais de Sodré você pega o comboio que vem pra Cascais. Chega em Cascais, tem um ônibus circular. Que é o M27. Você vai pegar esse e vai descer aqui na boca do inferno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É ou não é uma visão linda? Meu Deus do céu, estou encantado. Sempre que eu venho aqui, eu saio daqui com uma visão de encantamento mesmo, sabe? Agora eu vou descer a escadinha aqui. Aqui tem um alerta que diz assim, perigo de galgamento. Eu acho que é por causa da onda, né? Se o cara não quer se moiar. Então, bora lá. Descer as escadinhas aqui. E agora eu vou mostrar a boca do inferno por outro ângulo. Olha os tiozinhos ali pescando. É lindo demais. Deus do céu. Aí é a boca do inferno que eu já mostrei lá do outro lado para vocês. E agora eu vou descer lá na pontinha da pedra para mostrar lá que eu falei que tinha uma caverna lá. Bom, porque eu vou ter que pular essa correntinha aqui, né? E aqui começa uma aventura. Eita lasqueira. Pulei a corrente. Vim. Agora é aqui, ó. Vamos ver se eu consigo chegar ali onde estão os pescadores ali. É muito bonito daqui, cara. Só tem que ter muito cuidado aqui. Isso aqui em época de turismo mesmo, tá louco. Isso aqui é cheio de gente. Então, galera, olha. Eu mostrei essa ponta aqui lá de cima. Eu mostrei ela para vocês. E eu queria chegar ali, ó. Por trás ali. Só que não dá. A maré está muito alta. E ali por trás é que a gente chega na caverna. Quem sabe numa outra oportunidade que eu vi, eu mostro ela para vocês. Mas, ó. Como vocês estão vendo, as ondas estão mesmo vindo até aqui em cima. Então, fica inviável eu entrar lá dentro lá. É até um pouco arriscado. Estão curtindo aí? E aí? Já deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu like aí, que é para fortalecer a gente. Epa, epa, epa. Achei um negócio interessante aqui. Vamos lá. Chegando ao final de mais um vídeo aqui. Agradecer aí toda a galera que assiste, curte, compartilha. E quero deixar um recadinho aqui para vocês, ó. Venha conhecer aqui a Boca do Inferno. Tem um nome estranho, mas o lugar é lindo demais. Vale a pena conhecer. E se você não é inscrito ainda, ó. Vai aparecer aqui uma bolinha e um quadradinho. Toca na bolinha, se inscreve. E no quadradinho, para você assistir o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Fiquem todos com Deus. Fui, meu filho.